Música 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 Não tem que ser injusto Não tem que ser injusto Como eu falo Eu sou desci Para ficar mal Eu vou ficar mal Eu vou ficar calcolando Mas o chefe Mas é uma mala Não tem algo Mésas bem Não tem um pouco para você. Não tem um pouco para lá. Tem uma coisa para gente como você. Você olha que eu não me mostro. Estou a filha. Não, mas é bom o tempo. O trabalho é bem, você vê um prêmio, você vê tudo isso. Vou ver aqui, porque não tem um pouco para o seu colegio. Não, não tem um pouco para o seu. Eu quero ver o seu negócio. 3 5 5 5 5 5 3 5 6 Obrigado. Obrigado.